Clima quente para começar a semana aqui no CT do Uberlândia Esporte. Mais quente de verdade. Temperatura bate na casa dos 41 graus. Já é o maior adversário do verde que tem pela frente na semana, nada menos que o seu maior adversário e rival, o Uberaba, sábado lá no Uberabão. Mas, como diz o ditado, quem está no sol é para se derreter. E o Astro Rei brilhou em campo no treino de ontem. Um nada leve circuito intervalado, com saltos e corridas. Trabalho para a comissão técnica confirmar a expressão popular. Não tem tempo quente para o vice-líder da Taça Minas. É claro que o calosão não derreteu a lembrança de ninguém. O técnico Zé Humberto, por exemplo, não esqueceu da bronca que ficou pelo jogo passado com o caminhão de gols que o time deixou de fazer. Trabalhar forte como estávamos trabalhando, né? Um jogo muito difícil. Sabemos a dificuldade que é jogar um clássico, principalmente o Uberaba e o Uberlândia. Nós temos que fazer da forma que estamos fazendo. Procurar trabalhar com bastante afinidade um para com o outro, procurar trabalhar forte, procurar corrigir aquilo que nós erramos contra o Vila, para que possa não repetir contra o Uberaba. E não é só isso que esquenta a cabeça do treinador, não. Quem tem um clássico do interior do estado pela frente, com o maior rival, na terra natal e contra um time que ele já treinou, tem muito o que pensar durante a semana. É uma equipe que cresceu, que teve bons resultados. Nós temos que estar atentos, alertos e saber que vamos enfrentar uma grande equipe. A equipe com certeza vai fazer de tudo para que possa nos vencer. Por outro lado, Gilberto, é jogar em casa, posso dizer assim, com a torcida contra, como é que é essa situação, administrar isso também? Nós somos treinadores, né? Infelizmente o futebol nos proporciona essas condições, né? Mas eu tenho que ver o lado profissional. Hoje eu estou no Uberlândia, uma equipe que me acolheu muito bem, não só a parte da imprensa, como a diretoria e a própria torcida. Fui muito bem recebido pelo grupo também. Tem que procurar ver aquilo que nós estamos fazendo no momento, que é buscar o resultado positivo. Infelizmente, é contra o Uberaba. Se o clima está assim no Uberland Sport, pode ser considerado um refresco, meus caros, e o torneio Vander frente à situação do Uberaba Sport para esse jogo. Tem que vencer o verde e torcer por outros resultados, não é mesmo?